Olá, irmãos queridos, tudo bem com vocês? A mensagem de hoje está em Romanos, capítulo 1, versos 16 e 17. Está escrito, Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé. Como está escrito, o justo viverá por fé. O apóstolo Paulo era um perseguidor do cristianismo. Logicamente, antes de ser apóstolo, antes de ser uma pessoa convertida, ele perseguia os cristãos e até mesmo participou da morte de Estevão. Ele achava que estava fazendo certo, mas um dia descobriu que estava fazendo errado e descobriu também que ele precisava de Jesus. Foi numa estrada, quando ele teve um encontro com Jesus e acabou ficando cego três dias e três noites devido à luz forte da presença de Jesus na vida dele. Depois de ficar três dias e três noites totalmente cego, Deus mandou uma pessoa, chamado Ananias, que lhe fez um apelo, um convite. E Paulo aceitou, se converteu, foi batizado e tornou-se o grande apóstolo Paulo. Escreveu depois 14 livros da Bíblia e era um homem cheio do Espírito Santo. E foi justamente depois dessa conversão que Paulo declara isso que eu acabei de ler. Ele disse, eu não tenho vergonha do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para salvar aquele que crê. Ou seja, isso aqui é um testemunho de Paulo. E nós hoje, no século XXI, também precisamos ter essa fé, essa certeza, essa segurança. E não ter vergonha nem da Bíblia, nem da igreja, nem da fé e nem de Jesus. Existem pessoas que são seguidoras de Jesus. Mas não quer que as pessoas saibam. Não quer que os outros descubram que essa pessoa é uma seguidora de Jesus. Então hoje, durante o dia, não esconda o seu cristianismo. Não tenha vergonha da fé e nem da sua relação com Deus. Deixe as pessoas perceberem que você é diferente e que você é um cristão ou uma cristã. E seja como Paulo, declare em alto e bom som através das suas redes sociais, através do seu trabalho, da sua postura, das suas decisões, das suas palavras, dos seus relacionamentos. Revele a quem você segue e a quem você ama. E, a partir de hoje, decida do coração não ter vergonha do Evangelho. e você vai ser muito mais abençoado e muito mais feliz. Tenha um bom dia na presença de Deus. Amém.